Ouça esse recado. O sucesso não pode ser algo que você tem esperança. Ele tem que ser um compromisso. Você tem que assumir um compromisso. É isso que eu queria falar nesse vídeo hoje. Se curtiu a ideia, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo, ok? Vamos para o vídeo. Galera, é o seguinte, eu vejo muita gente desistindo de começar algo ou de começar um projeto ou de chegar em objetivos só de perceber ou entender que ele será complicado e difícil. Quer dizer, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta a ser cumprida, mas pela complexidade eu desisto. Eu nem começo. Cara, isso é um erro fatal. Tem muita gente aí que desiste antes de começar. Eu queria deixar uma frase aqui para você meditar. Vejo somente os objetivos. Aos obstáculos não dou atenção. Isso é muito sério. Vejo somente os objetivos. Aos obstáculos não dou atenção. Você tem que focar nos seus objetivos. Se você pensar na dificuldade, no grau de dificuldade, você vai desistir muito fácil. Eu vou dar um exemplo aqui de várias situações que a gente passa. Digamos um colégio. Você começa a estudar, você vê que tem várias dificuldades. Se você desistir pelas dificuldades, você não vai terminar. Vamos dizer uma igreja. Você chega numa igreja, né? Aí encontra a primeira dificuldade. Você desiste. Por quê? Porque achou que era perfeito. Cara, não vai ter nada perfeito. Aí você consegue um trabalho. Aí vai trabalhar, chega lá e encontra dificuldade. Chega lá e desiste por causa da dificuldade. Não fique pensando que você vai encontrar um trabalho perfeito. Aí você entra numa gig. Pô, aí acha que no começo está tudo certo. Aí depois a gig começa a complicar. Você acha que tem gente demais falando. Tem gente que não vai muito para a tua cara. E você quer sair por conta disso. Então, mano, isso aí está equivocado, cara. Você tem que focar nos objetivos. Se você não tem metas, então começa a escrever agora. Teus sonhos, planejar. Planeja tudo, mano. Não deixa que nada te atrapalhe no meio do caminho, entendeu? Aí você vai ter a possibilidade de chegar lá. É como eu comecei falando. Sucesso, você tem que ter um compromisso com ele. Sucesso é um compromisso nosso. E não é esperança. Você não vai esperar. Ah, vai cair alguma coisa no céu aqui e eu vou ter sucesso de repente. Não, mano. Sucesso é um compromisso. Não esquece disso. Sucesso é um compromisso. Esse é o meu recado. Um abraço.